O que é isso? É uma bomba de fumaça. É pra você se divertir. Você só tem que esquentar. O quê? Sacou? É só esquentar. Tá bom? Tá bem. Eu tô achando muito estranho que o Mariano não tenha chegado. Ai, calma. Não, Fê, se acontecer alguma coisa, ele tem algum problema. Relaxa. Não se preocupa tanto com ele, ele já vai chegar. É, mas cadê ele? Olha a Paulina ali. Cadê? Ali. Fala sério, eu não acredito que você está ficando com aquele idiota. É tão diferente do irmão. Olha, eu tive uma ideia. Vão lá para o laboratório guardar os lugares que eu vou lá falar com ela. Eu tô achando que ela vai matar a aula. Vão lá, eu já volto. Tá. Vambora. Não, Oscar, fala sério. Você acha que eu vou usar isso na sala? É uma bomba, caramba. Paulina, me escuta aqui. O que que é? Isso aqui é só uma bomba de fumaça. Eu te daria uma coisa perigosa? Não daria, né? Tudo bem, afinal pode acabar sendo muito divertido. Mas é claro que vai ser divertido. Claro que vai. Oscar, não vai assistir nenhuma aula? Não, não quero ver nenhum professor. Vai logo, eu te espero que for. Oi. Oi. Oi, Oscar. Paulina, vamos para a sala. Tá, 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 já vou, já vou. Você cuida, tá? A gente se vê depois. Ai, que bicho te mordeu? Ah, não acontece que Oscar disse pra matarmos a aula e ficar juntinhos. Oi, Diego. É eu. Oi, Diego. Fala, filósofo. E aí, o que que seus ancestrais têm pra me dizer? Pode me apresentar uma ninfa? Ah, o que que é isso? Você ainda não deu essa rosa? O seu irmão tá ficando com a Paulina. Meu irmão? É, por que você não me avisou, Diego? Pelo menos assim eu não ia quebrar a cara, né? Não, não, peraí, eu não sabia. O Oscar não me conta as paradas dele. Você deu bobeira, demorou, cara. Agora tem que procurar outra. Tá vendo, Léo? Eu não gosto de ver o seu irmão com a Paulina. Tudo bem, relaxa. O seu irmão não vale nada, Diego. Oi, Diego! Que isso? E aí, como é que você tá? Eu tô bem. Morri de saudade das partidas de futebol. Ah, nem te conta, eu fiquei jogando com meus amigos. Sabe aquela bola que eu te dei? Era pra te dar sorte. Ah, deve ser porque tem o autógrafo de um grande artilheiro. Um grande artilheiro. E eu não vou devolver. Também não vou pedir? Também. Não. Essa flor é tão linda. Ai, que saudade. Você gostou? Pode ficar. Pra mim? É? Eu vou ter que aturar o chato do seu irmão o tempo todo. Ai. Não, Paulina, não quero que você já comece assim, matando aula. Puxa, é o primeiro dia. O problema é que você não vai com a cara duas caras. E tudo que ele faz não é bom pra você. Não, 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 claro que não. Não é que eu não goste dele, hein? Você tem que começar a desconfiar dele, Paulina. Ai, por que acha que ele chamou você pra matar aula? Não. Você acha que queria transar? Ai, Lorena. Você já imaginou a sua primeira vez, algum dia? O que que é? Não me olha assim, não. Como se eu estivesse dizendo uma loucura, Lorena. Transaria com o Mariano? Ai, não, Paulina. Não, não, não. Eu não transaria com o Mariano. Olha, eu gosto muito do Mariano, Paulina. Mas daí é transar com ele? Não, não, não. Ainda sou muito nova pra isso. Claro que não, Lorena. Temos 17 anos. Não somos mais meninas. Estamos prestes a entrar pra universidade. Tá, mas que diferença isso faz? Não, Paulina. Acha que vale a pena transar com o Oscar? Não, eu acho que... Não vale a pena. Tem razão. Olha quem chegou. Mariano! Eu já vou. Vem, meu amor, vem. Olha, eu estava... Eu estava te procurando. Eu estava muito preocupada com você. Desde que eu voltei das férias, eu estava te ligando. Como você está, meu lindo? Eu estou bem. O que que você tem, gatinho? Nada, nada não. Nada? Tudo bem? A gente pode conversar? Claro. Olha, o professor já está indo. Vamos? Tá, vamos logo, então. Mariano, aí, que tal um sanduíche depois na lanchonete? Parece que tem mais tubos de ensaio esse ano, não acha? André, como vai? Tudo bem? Que bom, fico muito feliz. Fernanda, Fernanda, desculpa, vai. É sério. Desculpa pelo que eu disse. Não é verdade. Não é verdade. Ah, tá, tá. Já chega. Tá, tá. Desculpa mesmo? Que bom. Que flor é essa, Daniela? Eu ganhei do Toninho. Toninho! Nossa! Você é rápida, hein? Caramba! Toninho! Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Eu vou fazer a chamada. Por favor, quando escutarem seu nome, levantem a mão pra irmos nos conhecendo, tá bem? Tá. Obrigado. Vejamos. Começaremos com... Ana Beatriz Fernandes. Presente. Ai, quem é que tá podre? Que cheiro de queimado. Heitor Cardoso Gonçalves. Presente. Carolina Souza Pereira. Vem, fica calma. Você tem que respirar. Vem, vem comigo. Daniela Duarte Garcia. Vambora, gente! O que é isso? Saiam todos! Ai, eu desculpe! Vambora! Minha, eu desculpe! Apenas vocês! Calma, por favor! Fica tudo bem! Fica tudo bem! Vambora! 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 Saiam, com cuidado! Sai, sai! Rápido! Saiam logo, por favor! Com cuidado! Ai, meu Deus! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Calma, calma! Me ajuda! Me ajuda, por favor! Mariana, Mariana, não, não, não! Vambora, vai! Ai, muito doido! Você assustou, Danielinha? Um pouquinho. Viram só, é por isso que é muito bom matar aulas! Você é cheia de graça, né? Ah, 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 olha só, olha só! Se vocês estão esperando a amiguinha de vocês, a Paulina, é melhor esperarem sentadas, porque a essa hora... Não é, a essa hora deve estar lá no bem bom, transando com o Oscar! Escuta aqui, ô cobra venenosa, eu te proíbo de falar assim da minha amiga, tá? Ué, duvida! Acontece que eu acabei de escutar o Oscar apostar com um amigo que ia transar com ela hoje à noite, com certeza, fofa! E além disso, conhecendo a amiguinha de vocês, eu não duvido nem um pouquinho. Oscar! Olha o que eu achei! Ah, Paulina, minha linda! Vem cá, coisa linda! Vou te encher de beijo, vem cá! Hum, maravilhosa! Hum, deliciosa! A gente vai ser feliz, né? Eu vou cumprir o que eu prometi! Vem cá, linda! Vem! Não, não... Não! Não! Não... 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 Não! Não... Para, companheiros, para, 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 para. Para, companheiros, para, 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 para.